Opa meus amigos, tudo bem com vocês, velho? Nossa senhora, eu não consigo, eu ia ter uma entrada séria aqui, tá ligado? Só que mano, temos a Monalisa dando um dab aqui, velho, olha isso, a Monalisa dando um dab. Como que fica sério com isso, velho? Não tem como, né mano? Enfim, estamos aqui pra jogar jogos inúteis, jogos que não tem funcionalidade, jogos que você não faz nada, jogos que não fazem sentido, beleza? Que na verdade tem muitos jogos que não fazem sentido, né? Acho que na verdade todos os jogos não fazem sentido. Mas enfim, temos aqui esse jogo que você senta nessas cadeirinhas aqui, velho, lembrando que o mapa do jogo inteiro é isso aqui, então tipo, você nasce aqui e o mapa vai até ali, tipo, é o maior mapa do Roblox, né velho? E nós temos aqui vários computadores, vários notebooks aqui, velho, com diversas prints diferentes aqui, ele é totalmente aleatório, né? Você pode ver que tem um Windows quebrado aqui, daí do nada que tem um CS, sei lá, um Battlefield, não faço ideia. Enfim, nós sentamos aqui pra gente ter algumas ações aqui, a gente tem umas animações de trabalhar rapidão, que você trabalha mais rápido que o Flash, né velho? Caraca, o maluco passou aqui não é a frente, velho, que desrespeito, velho, que deselegança. Que deselegante! Então temos o Rage que você fica balançando a cabeça assim que nem um Doom, hein? Temos o trabalho normal, temos que ele vai clicando, digitando aqui, digitando fora do teclado, né? Ele tá fora do teclado, vocês podem ver que tá meio descronizado, mas isso aqui não é um problema. Enfim, tem muita coisa que vocês podem ver aqui, velho, que eu não vou ficar mostrando tudo, mas tem várias coisas aqui. Lembrando que esse jogo também tem som, eu tô sem som porque tem música e eu tenho medo de música aqui no YouTube, sabe como funciona, né? E tem um easter egg aqui que, velho, que você pode entrar nesse cachorro e você morre. E tem um easter egg aqui que você pode entrar nesse lugar aqui pra você ir pra algum lugar que eu não conheço, na verdade, esse easter egg eu vi só as pessoas indo e eu não sei também. Próximo jogo aqui, caraca, esse jogo tá com RTX, velho. Deixa eu testar um negócio aqui que eu posso desligar pra ele ficar menos bonito. É, não mudou muita coisa, né? Acho que ficou a mesma coisa. Enfim, esse jogo temos duas ilhas, temos uma Q e uma K, né? E você tem que, basicamente, fazer isso aqui. Tá vendo? Eu peguei um copo de areia. De onde surgiu esse copo eu também não sei, mas eu peguei um copo de areia. E o que você faz com esse copo? Você come com um salgadinho. Olha só, pera, pera, eu vou repetir pra vocês ouvirem. Da hora que o volume que faz no final, como se fosse uma espécie de arroto, é muito estranho, parece que sei lá, velho. E a primeira coisa é que vocês podem pegar a água do mar também. Você pode vir aqui no mar, aqui, ó, e você pode pegar a Coop of the Sea Awaiter. Chegamos nessa ilha aqui e a coisa mais radical pra você fazer nesse jogo aqui, velho, é você vir nesse vulcão aqui, que nem essas pessoas tão fazendo, e você pegar um copo de lava, exatamente. Você pode vir aqui e você pode fazer isso aqui. Pega e corre. Ah, eu vou ficar vivo, eu vou ficar vivo, eu vou ficar vivo. Eu tomei um copo de lava, eu vou morrer, eu vou morrer. Caraca, meu Deus do céu, eu virei um breu, eu virei um, sei lá, velho, não sei. E nós temos esse jogo aqui que é, mano, é um roleplay, eu não sei porquê roleplay, mas ninguém faria roleplay isso aqui, eu não sei porquê, mas é isso aí. Tem um jogo onde temos NPCs inteligentes, exatamente, NPCs tem inteligência artificial nesse jogo e vocês vão ver. Ó, vocês podem ver que saiu, velho, o NPC dentro da casinha dele e ele saiu com aquele meme lá do carro do da Baby lá, velho, da cabeça loucona lá com roda. Vocês podem ver que é igualzinho, né, velho. Enfim, eu quero ver um NPC mesmo aqui, eu acho que o NPC morreu. Obrigado, o NPC morreu, eu ia mostrar ele e ele morreu. Deixa eu falar com você, que isso, o cara pegou uma chave, tá pega, mas caraca, velho, que NPC loucão. Tá pegou, o NPC sumiu na minha frente, velho, teleporte, que isso, hack, velho, lixo, nossa, sério. Outra coisa também que você pode clicar nesse botão pra você se teleportar pra essa jaula, o que tem NPC loucão aqui, e aí, NPC, tá de boa? Caraca, mano, esse aqui, lembrando, galera, que esse aqui é um NPC, ele não é um player, esse aqui é um NPC. Pareceu muito um player, velho, nesse jogo é bem confuso, só que é muito da hora, velho, muito da hora, muito satisfatório isso, mano. Eu não quero, eu, tá, eu quero, né, que a gente tá preso numa ja, uma jaiola, eu ia falar jaiola. A gente tá preso numa gaiola em cima de um bagulho ultra fino que tá segurando por leis da física. Caraca, ele trocou de roupa na minha frente, que isso, não, deixa eu sair daqui, ó. Vocês podem ver que eu sou muito magro aqui, ó. Ah, aqui é o mestre, velho, eu não sou magro, né, verdade, eu sou o Lázaro, tá ligado? Porque eu sou o cara que escapa de todas as prisões, tá ligado? Tá, e aqui temos uma barreira, acho que é meio óbvio onde fica essa barreira, né, tipo, meio óbvio, né. Pera que chegou onde mim aqui, velho, chegou o Frost ali, velho, chegou onde a DM, a DM chegou, a DM tá on. Mano, meu Deus do céu, o que que é isso? O NPC também, que é? Vai, Bet, sombep, botou, understander, essa, jerk. Tá, pega o cara, toca uma pistola aqui, velho, virou arsenal do nada. Pera, daí chega um pig aqui, mano, que viagem é essa? Que bizarice. Mas então, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui, se inscreva aqui no canal. Aliás, eu tive que gravar esse vídeo duas vezes, velho, porque, mano, uma vez eu perdi a gravação, você não acredita? Então é isso, eu vou ficando por aqui, galera. Não tem mais nenhum jogo, esse vídeo foi bem nada a ver, foi um vídeo bem aleatório, que eu vi esses jogos aí e pensei, hum, vou fazer um vídeo aleatório aí. Mas então é isso, eu vou ficando por aqui e falou. Olha que queda incrível, né, velho? Olha que queda incrível.